Porque a casa é nosso canto no mundo. Ela é, como se diz a miúde, nosso primeiro universo. Um verdadeiro cosmos, um cosmos em toda a acepção do termo. Vista intimamente, a mais humilde moradia não é bela? Os escritores da casinha humilde evocam com frequência esse elemento da poética do espaço. Mas essa evocação é excessivamente sucinta. Eles quase não se detêm nela, caracterizam-na em sua atualidade, sem viver realmente a sua primitividade. Uma primitividade que pertence a todos, ricos ou pobres, se aceitarem contemplar. Todos os abrigos, todos os refúgios, todos os aposentos têm valores uníricos. Já não é em sua positividade que a casa é verdadeiramente vivida. Não é somente no momento presente que reconhecemos seus benefícios. O verdadeiro bem-estar tem um passado. Nessa região longínqua, memória e imaginação não se deixam dissociar. Ambas trabalham para seu aprofundamento mútuo. Ambas constituem, na ordem dos valores, uma união da lembrança com a imagem. A casa, assim, não vive somente no dia a dia, no curso de uma história, na narrativa de nossa história. Evocando as lembranças da casa, adicionamos valores de sonho. Nunca somos verdadeiramente historiadores. Somos sempre um pouco poetas. E nossa emoção talvez não expresse mais do que a poesia perdida. E nossa emoção talvez não se deixe mais do que a gente 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 se deixe mais do que a